Foi enterrado hoje em Santana do Paraíso o adolescente que estava internado no hospital Márcio Cunha após ter sofrido uma tentativa de homicídio no sábado. Mikael Lucas Ramos, de 15 anos, foi encontrado caído na avenida José Catarino Pessoa, no bairro Industrial, em Santana do Paraíso, todo ensanguentado e ao lado dele havia um bloco de concreto. Mikael não resistiu aos ferimentos e morreu nesta segunda-feira no hospital Márcio Cunha. No sábado ainda, a polícia militar, após ter sido acionada, começou as diligências e chegou até o nome de um adolescente. Ele foi localizado e negou a princípio o crime. Esse adolescente tem 17 anos, mas depois confessou que dias atrás ele e Mikael tiveram uma desavença por conta de dívidas, de vendas de cocaína. Mikael, então, chamou esse outro adolescente para conversa em uma granja. Eles se desentenderam. O adolescente, então, autor do assassinato, confessou que deu tiros de garruxa em Mikael e depois ainda pegou um bloco de concreto e arremessou na cabeça dele. A polícia vai investigar o caso porque tem indício de participação de uma outra pessoa no caso. E o adolescente descartou a arma em uma lagoa. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto